O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, Jesus, esse me ama, ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Judas, não escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos, e faremos nele a nossa morada, quem não me ama, não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse, enquanto estava convosco, mas, o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo, o que vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, começa no horizonte, das nossas liturgias, a manifestação do Espírito Santo. E é crescente, e há um motivo, porquê? Nós estamos na quinta semana da Páscoa, segue, depois, sexta semana, sétima semana, e já vem Pentecostes. É claro que teremos tempo, oportuno, para falar sobre o Espírito Santo, mas, o que é importante você entender hoje, é essa promessa do Espírito Santo, como diz o próprio texto de hoje, diz assim, O Defensor, a palavra Defensor, significa, aquele que vem nos defender do inimigo, aquele que vem nos defender do caminho equivocado. Ontem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem, aquele que vem, como trazer a plenitude da vida. Então, diante de ontem, o texto que nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, o Espírito Santo, é aquele que vem, nos direcionar. Do ponto de vista, e agora, só no preâmbulos, do que será. Na terceira pessoa da trindade, nós somos do Pai, lembra, do Filho, do Espírito Santo. Hoje não é dia de explicar missa, dia de explicar missa, é na quinta-feira. Inclusive, estão preparando, inclusive o diretor está aqui, no futuro, no futuro, para trabalhar como cinegrafista, qualquer missa. Para cortar qualquer missa, vai ter que fazer a primeira catequese da missa, por isso eu já estou explicando. Combinado? Não é só capacidade técnica não, é entender a missa. E isso vale para a gente, é catequese pura. Mas, o Pai Criador, o Filho, Redentor, e o Espírito Santo, é o Santificador. E no processo da economia da salvação, economia, é o termo teológico. No processo da história da salvação, muito mal traduzido, mas é isso. Da história da nossa salvação, nós já tivemos o Pai Criador, não foi? O Filho Redentor, já não redimiu? Então, nós estamos no período do Espírito Santo. Isso mesmo, nós estamos no período da santificação. Nós estamos sobre o impulso do Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado. Aquele que não permite que a igreja saia do caminho, que a igreja saia da verdade, que a igreja saia da vida. Tanto, que é muito impressionante, quando chega na igreja de São Pedro, que é uma riqueza arquitetônica, é uma riqueza cultural muito grande. Quando você passa atrás do altar, tem o altar de São Pedro, onde o Papa, onde tem o Baldaquino. Atrás do Baldaquino, atrás do túmulo de São Pedro, tem uma nave interior, ou melhor, tem um altar adentro. Onde, é algo impressionante, que, porquê que eu estou explicando isso? Você vai entender, que tem, a gente tem pouco acesso, tive uma vez acesso lá. E tem os papas, feitos em mármore, vários papas, sobrepondo-se, e eles segurando um trono. Pasme, esse trono, está vazio. E em cima do trono, um vitral, lindíssimo, do Espírito Santo. Entendeu? Quando foi projetado, foi exatamente isso que o Papa queria. E a igreja de São Pedro, não é o Papa que senta no trono. Os papas sustentam o trono, do Espírito Santo, que conduz a igreja. Por isso, nós acreditamos, que os papas, a igreja, ela é sustentada, sob assistência, subsidiada, iluminada, pelo Espírito Santo, o Defensor. Então, até agora eu expliquei, ontem Nosso Senhor dizendo, o caminho, a verdade, a vida. Não há outro, é Jesus. Mas nós que estamos ainda na nossa peregrinação, O que garante, que não saiamos do caminho, que não deixemos a verdade, que não percamos a vida? A assistência, do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que sopra. Quando os homens querem, e quando eles não querem. Quero lembrar, quando São João XXIII, que foi colocado como Papa, já idoso. E eles o nomearam, porque veio antes de um Papa, que ficou muito tempo, muito tempo no pontificado. Falaram, vamos colocar um idoso, que ele não vai dar muito trabalho. E vai morrer logo. E São João XXIII, abre as portas, literalmente as portas, na janela do Vaticano e diz, Deixa o vento do Espírito, tirar a poeira, e provoca, e inicia, o concílio Vaticano II. Morreu, quem terminou foi Paulo VI. Mas o que eu quero dizer? Percebe o Espírito Santo? Feito esse preâmbulo, que isso é um preâmbulo. O que a liturgia quer nos dizer? Já tem pistas ali, mas que nós, se como igreja se vive, nós, nas nossas buscas, nas nossas, até no rezar. Tanto é que, Paulo Apóstolo vai dizer, que o Espírito Santo, ele provoca em nós, gemidos. Por isso, também ali, uma alusão, a oração em línguas, gemidos, inefáveis, inteligíveis. A alma que geme, o corpo que geme, a humanidade que clama. Então, meus irmãos, nós estamos precisando hoje, do Espírito Santo, como defensor, do globo terrestre. E não é só do Brasil, como nós rezamos, vim de Espírito Santo e renovareis a face da terra. É o Espírito Santo para renovar todo o planeta, toda a humanidade, toda marcada. Mais do que nunca, nós entendemos o momento que estamos vivendo, de uma pandemia que não cessa, e não sabemos quando. Como essa filha de Deus, que ligou hoje, o marido, 43 anos, está na UTI, entubado. Os reis pararam, e ela pedindo oração. É um caso, mas quantos, e quanto esse caso não se repete. Nós precisamos, desse Espírito Santo, que venha nos defender, numa crise econômica. Que estamos, e a perspectiva não é, de melhoras. Nós precisamos, nos afiar, ao Espírito Santo. E não é só lá na novena, nós precisamos pedir o Espírito Santo, pelos nossos governantes. Temos que clamar, nós estamos, nessa ação, da história da salvação. Nessa terceira etapa do Espírito Santo. Pedir que suscite, a vacina, nos cientistas. Mas que essa vacina, seja logo quebrada a patente, para que seja, e chegue a todos. É o Espírito Santo, que nas entrelinhas da história, vai agindo. Eu contei o fato, São João Paulo, São João 23, que também é santo. Será que você não percebe? Eu percebo, na minha vida, na própria obra, obra evangelizar, rádio, televisão, todo o que a gente está fazendo. Na hora em que, sabe aquelas entrelinhas, naquele não encaixe, do quebra-cabeça. Quando você fica olhando, meu Deus, aqui está faltando peça, mas eu não consigo ver. Onde que eu vou usar isso? De repente, o Espírito Santo, é aqui. Exatamente para dizer, é obra de Deus. Filhos, nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo. E é por isso, que a providência divina, tem me feito estar aqui. E eu louvo a Deus, poder estar celebrando, ininterruptamente, as missas. E poder propiciar, a partir do dia 22, uma novena do Divino Espírito Santo, com a vigília do Divino Espírito Santo. Eu acredito que, para mim, e se eu não estou aqui, é porque eu estou com a obra de Maria todos os anos. Estão me acompanhando lá, Maria Solomé, seu Gilberto, sei que eles assistem a missa. Estarei lá, sempre estou lá, para Pentecoste, mas esse ano estaremos aqui. E a possibilidade de eu ter, com você, pela TV evangelizar, por rádio evangelizar, te levar a uma intimidade com o Divino Espírito Santo. Não é muito da nossa cultura. Eu não estou criticando, eu estou fazendo uma constatação. Nós temos com o Pai, com Jesus foi crescente, agora com o Espírito Santo, não é algo muito comum. E quem nos trouxe isso, sem dúvida, foi a renovação carismática, que traz essa grande contribuição. Nós precisamos ter mais intimidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto